Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, quero te fazer um convite, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, eu sugiro que você, convido, você a escolher uns dois ou três vídeos e assistiu um pouquinho, quem sabe se você gosta e assina lá o nosso canal Intermate. Além do Intermate, nós temos também um outro projeto muito interessante, que é o Matemática Sem Fronteiras, que é um grupo lá no Facebook, um grupo de oito professores que se reuniram para fazer um preparo para os candidatos do Colégio Naval, que vão fazer o Colégio Naval e EPICAR. Tudo inteiramente grátis, muito exercício, muita folha de exercício, muitos vídeos, o professor Ivan coloca vídeo toda hora, nós temos muito material, inteiramente à sua disposição e a custo zero. Então corra lá, Matemática Sem Fronteiras, lá no Facebook. grupo, certo? Grupo Matemática Sem Fronteiras, Colégio Naval e EPICAR, certo? E fica aí o convite de vocês assinarem o nosso canal, né? O Intermate está aí quase chegando a casa dos 10 mil e eu conto com você para atingirmos essa meta, tá bom? Bom, feito os comentários, vamos aqui ao nosso exercício, tá? Bom, radiciação é um exercício que é muito pedido, é um tipo da coisa que é muito cobrada, né? dos concursos. Então, vamos pensar no seguinte, vamos trabalhar com esse radical, radical duplo aqui, ó. 9 mais raiz quadrada de 72. Vamos observar que esse 72, é 72, né? Ele é exatamente o 36, né? Vezes 2. 36 vezes 2, 72. E a raiz de 36 é 6. Então, nós vamos ter aqui 6 raiz de 2. Muito bem. Agora, vamos reparar ainda o seguinte, né? Vamos reparar o seguinte, será que eu posso fazer mais alguma coisa nesse radical? Hã? Eu tenho 1 raiz de 2. 1 raiz de 2. E eu tenho 1 com 9. O interessante é que eu conseguisse encontrar aqui o quadrado de uma soma, né? O quadrado de uma soma. Olha, mas para eu ter o quadrado de uma soma, para que eu tenha o quadrado de uma soma, seria necessário eu ter aquela lei de formação. O quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Bom, um deles permaneceu aqui, ó. O raiz de 2. O raiz de 2, né? O raiz de 2 permaneceu. Olha, será que isso quer dizer alguma coisa para a gente? Hã? Será que isso quer dizer alguma coisa para a gente? Por quê? Por quê? Como eu falei, né? Aqui eu teria que ter 1A mais B elevado ao quadrado. De tal maneira que a soma dos quadrados desse 9 e duas vezes o primeiro pelo segundo, desce 6 raiz de 2. Tá? Muito bem. Bem, olha, vamos pensar no seguinte, vamos pensar na possibilidade desse cara ser, por exemplo... Repare aqui, ó. O raiz quadrada de 6 mais 1 raiz de 3, isso vai me dar o 9, né? Vai me dar o 9. Raiz de 6 ao quadrado é 6, raiz de 3 ao quadrado é 3, 6 e 3, 9. Mas será que dá o 6 raiz de 2? Vamos ver. Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo ficaria 2 raiz de 6 vezes a raiz de 3. Perfeito? Isso estaria 2 raiz de 18. Só que 18 é 9 vezes 2. Então, você vai acabar tendo 6 raiz de 2. Opa! Então, peraí. Ah? Peraí. Eu consegui o que eu desejava. Esse camarada aqui tá mascarado, né? Extraindo a raiz quadrada, isso é o mesmo que a raiz de 6 mais a raiz de 3. Esse problema tá sanado, ó. Ó. Isso aqui é 3 raiz de 2 sobre a raiz de 6 mais a raiz de 3. Muito bem. Agora, vamos pensar no raiz de 8 mais a raiz de 48. A ideia seria a mesma, né? Tentar encontrar números que façam com que isso ocorra, tá? Ou seja, esse radical duplo se transforma numa soma de radicais, tá? Bom, a princípio, o que que nós teremos? A princípio, eu poderia pensar no raiz de 6 mais a raiz de 2. Certo? Eu poderia pensar no raiz de 6 mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos ver se isso realmente acontece. Quem é o quadrado primeiro? É 6. Quem é o quadrado segundo? É 2. 6 e 2, 8. Quanto é que dá 2 vezes o primeiro pelo segundo? 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 raiz de 12. Se eu passar esse 2 aqui para dentro, ele é 4 vezes 2, 48. Opa! Legal! Então, tá beleza. Isso aqui extrair na raiz de quadrada é raiz de 6 mais raiz de 2. 6. Repare, ó. Quadrado primeiro, 6. Mais o quadrado segundo, 2. 6 e 2, 8. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 12. Passando 2 introduzido no radical, vai dar 4 vezes 2, 48. Opa! Então, pera aí. Aqui já melhorou, né? Aqui é menos 4 raiz de 3 sobre quem? Raiz de 6 mais raiz de 2. As coisas estão melhorando lentamente, né? Agora tem um outro radical aqui, ó. Um outro radical duplo. 5 mais raiz de 24. Ah, pera aí. Esse aqui parece ser mole, tá? Parece ser mole. Por quê? Vamos tentar pensar no raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos tentar pensar no raiz de 3 mais raiz de 2. Quadrado da raiz de 3 é 3. Quadrado da raiz de 2 é 2. 3 e 2, 5. 2 vezes esse, vezes esse, dá 2 raiz de 6. Introduzindo 2 no radical, dá 4 vezes 6, 24. Opa! Legal! Então, esse cara aqui é raiz de 3 mais raiz de 2. E a minha questão já tá ficando bonita, né? Já tá ficando bonita. Tá ficando do jeito que a gente queria. Bom, vamos racionalizar cada denominador desse, ó. Multiplicando pela expressão conjugada. Então, aqui dá raiz de 6, raiz quadrada de 6, menos a raiz quadrada de 3. Aqui, produto da soma, raiz de 6 mais raiz de 3, pela diferença, raiz de 6 menos a raiz de 3. Aqui, novamente, ó. Ó. Conjugada, expressão conjugada. Raiz de 6 menos a raiz de 2. E aqui embaixo, o mesmo valor, né? Raiz de 6 menos a raiz de 2. Tá? Beleza. Mais raiz de 6. Conjugada aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 6. Muito bom. Muito bom. As coisas parecem que ficaram boas. Ó. Recorda que o produto da soma, pela diferença, vai dar o quadrado primeiro, 6, menos o quadrado segundo, que é 3. e isso vai dar 3. Logo, a gente vai simplificar esse 3, porque esse 3 está multiplicando. Eu vou ter raiz de 2, vezes a raiz de 6, menos raiz de 3. Ah, legal, ó. Aqui também vai dar o quadrado primeiro, 6, menos o quadrado segundo, que é 2. Isso vai dar 4. Simplifico. Tá? Então, vamos ter quem? Menos. Raiz de 18. Deixar ser menos raiz de 3. E multiplicar raiz de 6, menos raiz de 2. Deixei indicado. Aqui é mole, gente. Aqui é mole, ó. Porque o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, vai dar 1. E eu vou ter aqui mais raiz de 6, que multiplica raiz de 3, menos raiz de 2. Tá? Vamos desenvolver agora isso. O que a gente vai dar aqui? Aqui, raiz de 12, menos raiz de 6, menos raiz de 18, mais raiz de 6, mais raiz de 18, menos raiz de 12. Agora, repara. Esse, mais raiz de 12, menos raiz de 12, anula. Menos raiz de 6, mais raiz de 6, anula. Menos raiz de 18, mais raiz de 18, anula. E eu encontro 0. Opção correta, letra A. Tá? Então, pessoal, deixa lá seus comentários, suas críticas, sugestões. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.